Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Marta Bicho, diretora do IPAM Lisboa e é um enorme gosto estar aqui convosco hoje. Em primeiro lugar, quero dar-vos os parabéns pelo início desta jornada no IPAM Lisboa enquanto estudantes da formação executiva. Estão na maior e melhor escola de marketing de Portugal. O IPAM conta já com mais de 35 anos de história, onde já formou mais de 15 mil estudantes. Através dos programas de formação de executivos do IPAM, entro numa escola de referência sempre na vanguarda do conhecimento, onde a proximidade com as empresas é uma constante. Enquanto escola líder de marketing em Portugal, o IPAM tem procurado antecipar as necessidades do mercado, inovando e desenvolvendo programas de âmbito pluridisciplinar e multidisciplinar que correspondem às exigências de atualização e desenvolvimento dos gestores e quadros das empresas. Encontramos-nos num mundo VUCA, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde a renovação e a aquisição de novos conhecimentos e competências faz a diferença em qualquer profissional para que seja possível atingir os resultados e os sucessos traçados e esperados. Certamente são profissionais exigentes e de excelência que querem atingir um novo patamar na vossa carreira e por isso inscreveram-se num programa de formação de executivos do IPAM. Quero aproveitar esta oportunidade para vos deixar três mensagens para esta jornada. A primeira é que estamos aqui ao vosso lado, disponíveis durante todo este vosso percurso no IPAM Lisboa. Podem contar com os coordenadores de curso, professores e colaboradores para vos acompanharem no vosso dia-a-dia e em todos os momentos de alegrias e também em todos os desafios. Os nossos programas de executivos contam com uma equipa vasta e multidisciplinar de docentes e especialistas em marketing e negócios, maioritariamente oriundos do mundo empresarial, ou seja, com experiência no terreno. Somos uma equipa experiente e que já esteve ou está desse lado. Podem contar com esta equipa para aprofundar os vossos conhecimentos, assentem diferentes fórmulas de ensino e aprendizagem. Em suma, podem contar connosco para este novo ciclo das vossas vidas. A segunda mensagem que vos quero deixar é de que olhem para este dia como uma nova fase das vossas vidas que se inicia hoje, mas que não cessa quando terminarem o vosso percurso aqui. Temos como propósito inspirar-vos para transformar e para fazerem a diferença no mundo, criando valor para as empresas, marcas e para a sociedade. Estão numa escola exigente, com um modelo de ensino disruptivo, inovador e distinto. Aqui terão a oportunidade de conciliar teoria e prática e de trabalhar de uma forma ativa com os vossos colegas e com o apoio dos vossos professores. Do ponto de vista de desenvolvimento de carreira profissional, os programas são especialmente estruturados para proporcionar um nível de formação de qualidade que corresponde às necessidades daqueles que procuram uma carreira sólida. Na sua concepção, há um especial cuidado em vos proporcionar um amplo leque de áreas, adequantes às preferências de formação e às necessidades específicas de cada um de vocês, assim como ferramentas e competências necessárias à sua aplicação na prática empresarial. No IPAM vão desenvolver um conjunto de competências essenciais, sejam pessoais, sociais ou profissionais, que vão ajudar-vos a serem profissionais de excelência. A terceira mensagem que vos quero deixar tem a ver com o pós-esta jornada. Esta é a oportunidade para estabelecerem boas relações, uma rede network, para testarem os vossos conhecimentos e para perceberem onde e como querem estar, quando daqui saírem. A partir de hoje, fazem parte desta grande comunidade de estudantes e professores do IPAM. Esta é uma experiência rica, onde espero que sintam a paixão e a magia pelo marketing que nos caracteriza e que sentimos diariamente. No IPAM ensinamos marketing para um mundo melhor. Por fim, podem contar connosco no cumprimento de todas as normas de segurança essenciais nesta fase de retoma ao ensino presencial. Agradeço-vos por terem escolhido o IPAM, a maior e melhor escola de marketing do país, para darem continuidade à vossa formação. Estou certa que sairão daqui com boas memórias e um aprendizado enriquecedor em todos os níveis da vossa vida. Aproveitem e, mais uma vez, bem-vindos ao IPAM.